Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, aquele vídeo prometido do projetinho das gurias, então vamos gravar um treino de membros superiores, treininho de costas e... Eu não me lembro se tem bíceps nesse treino dela, mas eu acho que tem. Tem também. Então, estou aqui com a excelentíssima Ana Caroline, também conhecida para os mais íntimos, vulgo eu como senhora Vilge, e Fernanda Comaru. Oi gente, tudo bem? Conhecida para os mais íntimos por um apelido que eu não posso falar aqui, porque senão eu acho que corta o... Como é que é? O AdSense, né? Fernanda Comaru, o que dá para usar com esse Comaru? Dá para usar muitas coisas. Dá para usar muitas coisas. Mas então é isso aí gurizada, hoje a gente vai gravar então, é o treino dois delas, tá? Durante o vídeo eu vou falando para vocês um pouco sobre como é que está a divisão, qual foi a minha ideia na hora da estruturação, elas estão com treinos bem parecidos, porque elas treinam juntos, então na hora que foi estruturado eu busquei conciliar essas duas coisas, para que elas pudessem ter o treino juntos ali, juntas, né? Então o treino está bem similar, tem algumas coisas principalmente nos treinos de membros inferiores, que está diferente ali, porque a Fernanda precisa dar um pouco mais de atenção para posteriores de coxa, em vez de glúteo, a Ana é um pouco diferente, então é mais esse tipo de diferença, mas isso aí vocês vão ver nos outros vídeos, tá? Hoje é um treino que o treino delas já está completamente igual, né? Então é isso aí. Igual, igual. Só a carga, né? É um pouquinho diferente. O Fernanda é um pouquinho mais marombo. É isso aí. E hoje a gente está aqui na Shape, né? Que eles não têm graviton, o primeiro exercício delas é o graviton, né? A barra fixa ali, até elas conseguirem progredir, para igual a nossa aluna Isis, que até vou pedir para ela um vídeo dela fazendo barra fixa, para a gente botar aí na tela, a aluninha do Bemitim, que ela faz barra fixa, já não está mais no graviton, né? Porque as bases do natural bodybuilding, elas são implacáveis, então ela está lá macetando. Não precisando mais do graviton, essa é a meta ali com as gurias, mas por enquanto elas ainda estão precisando de 32 quilinhos ali, para baixar na barra fixa. Então hoje a gente vai trocar ali o graviton pela puxada, e aí vocês vão acompanhando o resto do vídeo aí. Cuidado, isso aqui é uma coisa que muita gente comete de erro na puxada, tá? Então pode ver que o cotovelo dela está indo para trás das costas. A partir do momento que tu faz isso... Isso aí, exatamente. O teu cotovelo nunca vai poder cruzar esse plano aqui do teu tronco, tá? No momento que isso acontecer numa puxada, tu perde a conexão ali com o grande dorsal, vai jogar mais para essa região aqui de cintura escapular, e o que tu quer trabalhar aqui na puxada é realmente o grande dorsal, que é essa musculatura aqui da asinha. Lembra, mantém aqui para baixo. Pode inclinar o teu tronco um pouco para trás, e que daí tu vai ficar mais fácil de tudo jogar para dentro do cotovelo. Isso aí. E aí sempre o movimento iniciando ali pela depressão das escápulas, né? Então primeiro a escápula vai para baixo, depois a flexão do cotovelo. Fere para aquecer aí. Para aquecer. Qual que faz as confeções aqui nesses? É, são de 3 a 5 minutos de descanso. São de 3 repetições. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar aqui. Dizem que se tu não conta, assim, no arco-modo, tu não gasta nada de caloria. Qual que é o objetivo delas aqui nesse exercício? Caduante. Principalmente para as meninas é muito importante ter definido uma faixa de repetições no treino. A gente tem estudos ali já que mostram que as mulheres têm mais propensão a subestimar a carga para chegar na falha dentro do treino do que os homens, certo? Então, por isso é muito importante, principalmente vocês meninas, anotem as suas marcas, tentem sempre superar elas a cada treino, porque caso vocês tenham subestimado lá no início, o passar do tempo sempre buscando ali superar essas marcas, vai encontrar a carga adequada, tá? Então aqui, por exemplo, sempre que elas conseguirem fazer 10 repetições, elas têm que aumentar uma placa para o treino seguinte, ou, se for uma série para a falha, a série seguinte, para a série seguinte aumentar ali uma placa para falhar, tá? Então, fizeram a primeira série de aquecimento, daí agora elas vão fazer a série aí para ir achando a carga que elas vão estar utilizando na série de trabalho, igual eu sempre falo para vocês. E quando chegar na série de trabalho, eu mostro para vocês essa dinâmica aí das faixas de repetições. Ó, podem ver agora como a postura dela já mudou da primeira série. Então, as costas já estão um pouco mais arqueadas para trás, o peitoral já está projetado para frente, o que já facilita para, na hora que ela descer, ela ir seguindo ali o cotovelo na linha do tronco. Entendeu? E não deixar o cotovelo se projetando lá para trás. Boa! Como é que estava a carga para a série? Estava bem melhor. Mas parece que facilita, assim, o movimento quando tu bota uma carga mais adequada. Muito leve, às vezes é mais difícil de controlar. Exato. Tem que ficar controlando muito, tem muito mais de própria excepção do que... de condução, sinceramente. Faz só mais uma e encerra, já. Aí. O que eu falei para ela não encerrar já na sexta? Porque eu já dava para ver que se ela fosse fazer as dez, fazer as oito que estavam previstas, já não ia ser uma série preparatória. Ia ser uma série já de trabalho. Então, tipo, essa foi a série preparatória dela. ela vai manter essa carga nas próximas, vai tentar buscar essas repetições na série seguinte. E aí, depois a gente vê se ela progride ainda na série de top set ou não. Então, a gente vai ver o que a gente vai fazer. lembra de baixar primeiro os ombros. Isso. Baixa completamente os ombros e depois curta. O Fefe está pecando. Tem que mostrar a cara dela. Saíram ali dez repetições. Pode ver que finalzinho ali, as últimas, começou a perder um pouco a técnica. Isso é algo que acontece também, ó. Mediocre. Do ombro querer fazer rotação interna. Então, isso daqui, ó. Tá? Uma rotação interna de ombro. Quando tu faz isso, facilita para aquela questão do cotovelo lá para trás. E aí, tu acaba engolindo o peitoral aqui para facilitar o movimento. Então, isso é algo que vocês têm que cuidar bastante também, tá? Eu tô com o fichinho de dez repetições aqui. Próxima série, ele vai fazer oito. A parte está estipulada ali de oito a dez. Então, vai fazer oito repetições. Depois, se não me engano, tem mais uma ou mais duas séries. Se tiver, mais duas. Ela vai aumentar uma placa para tentar fazer oito repetições na top set. Beleza? Aí, se fosse para ela forçar, ainda diria que tinha umas três repetições na reserva. Se fosse para ir fundo, fundo mesmo, umas quatro. Então, dependendo, daria para dizer que era uma série preparatória, tá? A gente vai contar com a primeira série de trabalho, essa da Ana. Então, agora a gente vai dar mais um minuto ali de descanso para a Fernanda. Que vai tocar a sua segunda série de trabalho. Prisado, estamos aqui, então, na Shape, né? Aquela caninha que sabe que eu vim para gravar. As meninas estão ali no seu momento fotos, né? A gente está gravando o treininho delas para o canal. Então, lembrando que vai ser aquele projetinho com elas. Então, você, menina, que quer acompanhar um pouco mais, vai ter projeto específico para vocês lá no canal também. E, avisando, tá? Saiu o episódio novo do NeriCast lá no YouTube. Está com a legendinha lá do YouTube, que a princípio já está padrão. A gente hoje de noite ainda vai revisar ela, mas está 100%. Caso não esteja, amanhã a gente já vai ter revisado ela 100%. Vai estar perfeitinha, beleza? Então, o episódio com o Josh Kroggon ficou sensacional. Trazendo para vocês o conteúdo de um atleta gringo, atleta lá do Reino Unido. Trazendo toda a visão dele do fisiculturismo natural, que já é extremamente grande lá, né? Mas também trazendo um pouco da visão de treino, de como ele treina, como é que ele estrutura a preparação dele, todos esses detalhes. Então, está muito bacana. Vou deixar o link aqui para vocês verem. Então, essa foi a segunda série de trabalho. A ideia para a terceira série de trabalho é a gente manter essa carga, na última vai aumentar uma placa para tentar buscar as oito repetições, que é a faixa mínima, tá? Mas a última é até a faixa. Então, se ela conseguir fazer, por exemplo, nove, dez repetições, aí a gente já sabe, pô, exemplo. Agora está com quantas placas ali? Esse exercício aqui não é o padrão delas no treino, tá? Então, entendam um pouco isso. Teoricamente, é no graviton, tá? Mas vou só usar de exemplo para vocês entenderem como é que funciona a base de progressão, como é que a gente vai estipulando ela para os treinos seguintes, tá? Então, vamos supor que esse aqui fosse o exercício que elas fazem sempre, e a Fernanda está fazendo ali em todas as séries anteriores, com... vamos botar 40 quilos para as dez repetições, e aí ela progride ali na última, vai para 42 e consegue também enxergar a falha com dez repetições, certo? O que aconteceria? No treino seguinte, ela utilizaria já 42 quilos nas séries de trabalho iniciais, que não tem falha, onde ela vai manter ali uma, duas repetições na reserva, tá? Só que aí ela faria apenas oito repetições. Ou seja, na teoria ela faria, então, as três primeiras séries ali com duas repetições na reserva, porque ela estaria com 42 quilos e apenas oito repetições. Já na última série aí ela progrediria para, exemplo, 44, e tentaria fazer no mínimo oito repetições, entende? E aí seguiria, assim, essa escadinha sempre que possível, né? Lembrando que não é algo linear, que todo treino tu vai conseguir aumentar ou repetição ou carga, vão ter treinozinho que tu vai apenas manter, vão ter treinozinho que tu vai estar mais cansado, tu não vai nem conseguir manter, vai diminuir um pouco, mas essa é a ideia da sobrecarga progressiva, beleza? Agora não vai tocar a ficha na dela. Na última eu vou botar mais uma toca? Vai. Por quê? Porque agora tu tá fazendo dez repetições, entendeu? Será que vai ficar... Duplo, áudio? Mas porque tu tá fazendo dez repetições, então depois a gente vai aumentar a carga e diminuir a faixa de repetições, porque a faixa é de oito a dez, então tu fazendo oito tá show. Fazer oito então, na última. Exato. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. 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 Agora. Agora foi uma série de trabalho em que a gente tinha ali duas repetições na reserva, tá? Como é que a gente calcula isso? É algo relativamente subjetivo? É. Mas a gente vai visualizando isso sempre pela cadência e pela velocidade de execução. Então vocês podem ver que ela não chegou a desacelerar completamente nessa última repetição. Desacelerou, mas ela ainda conseguiu concluir ela sem travar, sem ter qualquer tipo de trava ali do movimento. O movimento se manteve fluído, apesar de desacelerado, mesmo ela tentando fazer força máxima. Então por isso que às vezes quando vocês estão com dificuldade ali de estipular essas repetições na reserva, faz bastante sentido vocês gravarem a execução e analisar justamente essa questão da cadência, né? Porque tu vai vendo ali a velocidade de execução se reduzindo, né? O que a gente chama de cadência. Mesmo que tu estou executando ali com força máxima, ou seja, tentando empurrar a barra o mais rápido possível, ou puxar ela o mais rápido possível, a cadência vai se diminuindo. Quanto mais lento vai ficando, mais próximo da falha tu tá. Entende? Então é basicamente isso. Então isso que eu estou fazendo aqui com elas, por exemplo, de ficar olhando ali a faixa de repetições, olhando a execução e dizer tipo, ó, beleza, vai buscar dez ou não, busca só oito. É basicamente o que eu faço ali também com os alunos da consultoria, tá? Então os alunos ali, quando tem alguns exercícios que eu já sei que vai ter dificuldade de estipular a intensidade da carga, já bota lá na observação da planilha, gravar a execução, manda no WhatsApp, a gente pega e faz análise justamente dessa cadência, né? Então tem aluno que às vezes fica, pô, mas Bruno, eu já sei fazer levantamento terra, remada curvada, por exemplo, com excelência, não tem nada para analisar na minha execução no sentido de técnica, mas às vezes tem no sentido de intensidade da carga. E é justamente através dessa velocidade de execução que a gente analisa essa questão da faixa de repetições, né? Se a carga está ideal para faixa de repetições ou não. Então, se tu quer ter esse tipo de assessoria, o Filipão vai conseguir botar um QR Code na tela? Acho que consegue, né? QR Code na tela, pum, captura aí, corre para dentro do BM Team, que vão meter marcha aí nas bases do Natural Body Build. Um, dois, três, quatro, sete, oito. Crise demais. Perfeito. Perfeito. Agora lança tudo, a terceira, mesma carga de antes, mesma faixa de repetições. Eu logo mais vou ter que ir lá no banheiro de novo, porque já aumentamos a água da preparação. Então a partir de agora a gente já está controlando a água, a gente está controlando o sal, né? Justamente porque isso é algo muito importante, principalmente quando a gente fala de fisiculturismo natural. A gente não pode ter qualquer tipo de fármaco ali para desidratação, né? Para retirar aquela água subcutânea, para deixar a pele mais grudada no músculo e o músculo mais cheio. A gente não pode ter nenhum tipo de fármaco para manipular isso. Então é realmente, pô, utilizando ali água e sódio, sabe? Então a partir de agora a gente já está calculando ali a questão da água que a gente consome diariamente. Já estou... Até ontem eu estava com cinco litros de água por dia, hoje já começaram seis. Sal, a gente já está em oito gramas por dia, tá? Então oito gramas por dia de sal. E é isso aí. Provavelmente até o campeonato vai subir um pouco mais o sódio ainda. Talvez, acho que vai chegar a nove gramas, mas só lá nas semaninhas finais. E a água também vai aumentar um pouco mais para depois descer. Um. Três. Sete. Oito. Nove. Vamos ficar fácil. O que a gente está aqui fazendo? Mesma coisa, ficou ainda com duas repetições na reserva, a próxima a gente vai fazer a mesma coisa que a Fernanda. Então ela vai aumentar uma placa, só que daí não vai buscar dez repetições, vai tentar buscar oito. Ah, Bruno, aumentou a carga e aí ela acabou buscando sete repetições, não conseguiu buscar as oito. Aí a única coisa que vai se alterar é que no próximo treino vai se manter essa mesma ideia, tá? Então ela vai continuar com a mesma carga, fazendo ali dez repetições, na última vai tentar essa progressão de novo. Bateu oito, acontece aquilo que eu falei para vocês. Então daí no treino seguinte, ela já inicia com a carga que ela fez oito, ela já inicia ali com ela fazendo as oito para na última tentar progredir. Tá dito, né? Tá dito, né? Daí eu acho que eu tô apático agora. Quase zerou a máquina. Vai. Agora, buscar oito sete sonhos aí. Sem perguntar. Ouviu? Zerou a máquina e botando vinte repetições fácil. Deito, acordou, né? Sim. Vai. Confio no teu pano em cima. Entrevista, vai. Tudo bem, qual o seu nome? Swellen. Tá, vamos lá. Foco na missão, senão eu não vou conseguir segurar o xixi até a próxima série. Não, é que eu preciso, eu acho que me deu uns cinco minutos de descanso. Não vai sair, vai. Tá, então segura aí que eu vou lá fazer xixi. Xixi, xixi, xixi. Mijão. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que tá o seu treino? Não, muito bem. Posso? É, né? Um dia eu vou conseguir entender como é que ela se consegue treinar, tipo... Eu tava falando com a Ana ontem, eu tava indo agachar, tá ligado? Ela começou a me mandar mensagem, assim. Eu tava ali pensando em matar alguém, tá ligado? Tipo, mentalizando em, meu Deus, se alguém entrar na minha casa, tô chutando o cara, tô matando o cara, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Já consegui adrenalizar e ir pra baixo da barra, tá ligado? E aí, ela, tipo, me mandando mensagem, assim, já me desconcentrou. Aí eu fico pensando como é que elas conseguem, elas se concentrarem, tipo... Sete... Vamos, vai, vai, vai. Melhor, melhor de todos. Oito. Ih, vai a dez. Vai a dez. Vai sim, vai sim. Saiu muito fácil essa. Nove. Vai mais uma, ainda fácil. Ué! Tá, a última saiu meio feia. Mas saíram nove. Um. Dois. Três. Seis. Ih, calma aí. Vai, vai, vai. Briga pra descer tudo. Sete. Oito. Nove. Nove. Tenta mais uma, mas não vai ser pra trás. E aí, ó, excelente. Meu Deus do céu. E aí, só pra vocês entenderem, pra ficar um pouco mais palpável de novo essa questão, tá? Aqui a gente tá com... Tá marcando aqui 41 quilos, certo? A Ana fez agora dez repetições com 41. Como é que seria o próximo treino dela se ela fosse manter esse mesmo exercício? Que seria o correto. A gente só não vai fazer isso porque, na verdade, esse é o treino que é diferente porque não tem graviton aqui. Então, daí, no próximo treino, as séries iniciais, ela botaria esses mesmos 41 que ela fez hoje pra dez repetições falhando. Ela faria com 41, só que ia fazer apenas oito repetições. Oito, tá? E aí, na última série, ela iria aumentar a carga e jogar, tentar chegar a oito repetições igual ela fez hoje, tá? Vamos supor que agora ela não tivesse conseguido fazer dez. Ela tivesse feito igual a Fernanda, que fez nove repetições com boa técnica. A última saiu ali, mas quem tava... Não sei se pegou bem de costas, mas de costas deu pra ver que ela primeiro desceu com um lado e depois compensou com o outro. Então, ela teve falha... Apesar de ela não ter falhado no movimento, ela teve falha técnica antes. Ela perdeu a técnica do movimento antes da décima repetição. Então, no caso da Fernanda, o que ela faria? Ela pegaria a mesma carga... Vamos supor que ela estivesse no 41 também. Acho que ela tava com uma carga, uma placa a mais. Mas vamos supor que ela estivesse no 41. No treino seguinte, ela faria todas as séries que não fossem pra falhar, né? As três séries iniciais, ela faria apenas oito repetições, certo? Na última série, ela manteria a mesma carga, mas tentaria chegar a 10. Ah, chegou a 10, beleza. Aí lá no outro treino, ela vai fazer a mesma coisa que a Ana. Entenderam? Esse é o jogo, essa é a lógica. Tô explicando mais uma vez pra ficar bem claro. Porque isso aí, cara, é base de sobrecarga progressiva. Beleza? Vamos agora para o segundo exercício, que é... Remada curvada pronada. Foi horrível. Foi horrível. Fica de gracinha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tenta só a questão do teu punho aqui, o que tá quebrando ele. Deixa ele reto. Deixa ele retinho. Ó, uma coisa que é importante vocês observarem, tá, é realmente a curvatura que fica o tronco em relação ao chão na remada curvada, tá? Então, muita gente, às vezes, pega e quer executar a remada curvada com o peitoral completamente projetado pro solo, né? Então, bem paralelo ao solo ali, o peitoral. Isso pode ser realizado, mas aí tu vai direcionar pra fibras mais inferiores, tá? Porque tu vai deixar o movimento mais perpendicular em relação às tuas costas, o vetor de força, certo? E aí, a carga vai diminuir bastante também. A gente tem um exercício que é assim que se chama Pendley Roll, certo? Aqui, a gente tá querendo trabalhar realmente essa posição mais superior das costas, né? O upper back. Então, principalmente essa região ali, no meio das escápulas, né? Que é onde fica o homboide, o trapézio medial. Então, basicamente isso que a gente quer trabalhar aqui. Então, a gente vai ter uma curvatura de aproximadamente 45 graus ali de flexão do quadril. Agora a gente tem um problema, porque não tem barra de 25. Você acha que vai com 30? Ela vai direto pra 30, eu acho que talvez não vai com 30. Lembre-se, carga que tu nunca realizou ainda, progressões, busca até 5% de progressão. Tá, mas é uma coisa, uma dúvida, tá? Porque eu já fiz com mais carga que 30. Só que há muito tempo atrás, quando eu treinava direto, né? Então é que eu nunca fiz. Tá. Cargas que tu não domina, não busca progredir acima de 5%, entendeu? Então, faz uma série onde tu tá progredindo ali até 5% da carga. Ah, conseguiu fazer com 5? Beleza. Aí progride mais 2,5% da próxima, mais 5%. Pra não querer fazer igual a maluca que tá querendo te passar de 20 quilos pra 30. Porque pra ti, que é uma pessoa forte e tá olhando, pode parecer tipo, ah, ela tá indo de 20 pra 30, são 10 quilos, 10 quilos é pouca coisa. Só que falando em percentual, é um aumento de, em relação à carga passada do trem dela, que foi de 25, ela vai tá aumentando 5 quilos, né? Então é menos ainda do que 10. Então ela vai tá aumentando 5 quilos, aí tu pode olhar e pensar, tipo, ah, é pouca coisa. Só que são 20% da carga total, né? Que é 4 vezes mais do que seria uma progressão segura pra uma carga que ela ainda não tá dando nem. Foi melhor, já. Vai, pessoal. Cuida o punho. Não bota o punho. Vai marchar no 30, então, só que daí tu vai tentar fazer 4, não vai tentar fazer 6. Meu Deus do céu. Já gastou uns 70% da força só segurando a barra aí durante 20 segundos. Um. 4. 4, 4, 4. 4. Eu te falei antes que era pra tu fazer só 4? Não ia 6. Não ia 6. Isso é pra provar que ela pode fazer com 40. Ia ficar pesado, então que o outro já pegou e tu já deu impulso na quinta. VAR. Olha a quinta repetição aí da... Acho que foi até na quarta que deu impulso, na verdade, não na quinta. Juro, se eu não tivesse parado, se eu não tivesse coçado no meu nariz... Eu também acho, mas é por isso que tu faz as 4. E depois vai tentando, na última eu tento fazer 6. Até porque vocês fazem algo errado, né? Por que a gente tá fazendo com suas barras prontas aqui? Porque lá na Smart Fit elas fazem já com suas barras prontas. Mas você, menina, mulher, que faz com pelo menos 20 quilos, seja terra, seja remada curvada, seja qualquer exercício que tu possa usar uma barra, pega aquela barra montável, essa daqui, ó. Porque aqui a gente tem um problema, que pra ir de 30 só vai pra 35. Não tem tipo 32,5. Entendeu? Essa barra aqui, se ela tivesse com 30, botava... E estaria 5 de cada lado. Aí ela fez 30, quer aumentar? Aqui a gente tem anilha até de meio quilo. Então, tipo, daria pra botar anilhazinha de meio quilo a cada lado. Então aqui ela não vai fazer, ela vai fechar nos 30 e vai ser esse treino, entendeu? Boa. Foi bom? Foi bom agora, né? Não foi perfeito, mas tá relativamente bom. É que não vai ter como tu manter 100% da curvatura da coluna, porque tá tirando lá de baixo. Vai perto, os trefes não dobram, você é trivão. Porque tu prende, ele não tem pressão. Abro não. Eu tô vivendo, ele fica parecendo um bebê. Olha, parece o rosto de bebê. Então esse treino dela de costas tá dividido em uma puxada, duas remadas. Vocês que conhecem, acompanham há mais tempo, principalmente lá nos stories, sabem que eu gosto bastante de manter uma proporção ali de um terço de puxadas pra dois terços de remadas nos treinos, tá? Seja tu fazer ali, pô, um treino onde tu vai ter só remada, e aí o outro treino tu vai ter um pouco de puxada mais remada, mas eu gosto de manter essa proporção. Uma coisa que você tem que cuidar só. É que nessa série tu ficou trazendo, tipo, com um pêndulo pra trás, entendeu? Só que o pêndulo tu faz mais ou menos quando tiver fazendo serrote. Aqui a ideia é tu remar, é tipo, cotovelada pra trás. Então a gente tava arrastando ele na mesma linha da tua perna, entendeu? É tipo remar, é um bombe bem perfeito de tu ar mesmo. Sem arrastar na perna? Não tem problema necessariamente tu arrastar na perna, só que ela tá fazendo o movimento pêndulo lá, tipo assim, entra. Vai. A ideia é tipo, tá. Vai. Dois. Dois. Vai. Assim. Pode usar um balanço do tronco agora nessas últimas pra fluir. Vai. Joga o tronco pra trás. Isso. Sei lá. Talvez por 12. Foi bom? É aquilo que eu falo, é por isso que eu digo. É aquilo que eu falo, é por isso que eu digo. Obviamente, tipo, depois de algumas repetições ele começou com o balanço do tronco pra fazer mais repetições forçadas, né? Mas é isso que eu falo sobre a questão de subestimar a carga aqui, né? Então, foi com 30 agora, as últimas eu tava fazendo 6. Vamos botar ali, acho que até a nona saiu sem balanço do tronco, talvez. Mas, então, já fica claro que, tipo, a carga pra ela inicial no próximo treino pode ser já uns 32,5. E aí, no próximo treino, sim, buscar progredir pra 35 já nas últimas. Tá, e daí, tipo, no próximo treino eu fico tentando progredir ou no próximo treino... No próximo treino vocês passam com essa barra aqui e aí botem as anilhas, montem direitinho com essa barra. Não dá pra usar a barra menorzinha, que é mais fácil daí? Deixa eu segurar. Cara, é que daí com a... Ela é de 8 quilos, né? Ela é igual, o somador de sombra, foi? Ela, vocês sabem que ela tem 8 quilos? A gente pode perguntar pro pessoal, os professores devem saber. É que qual que é o ponto? Essa barra aí vai ter em todas as academias que vocês forem, entendeu? Tá, e uma dúvida também. Que é muito importante. Quando a gente não tem, tipo, o que fazer. Tipo, quando a pessoa vai demorar e não tem como a gente vai exaltar. A gente fica parada esperando? Ou a gente vai pro próximo exercício? Pois então... Porque ontem, por exemplo, tá? O nosso treino primeiro era agacha. Daí a gente ficou esperando, sei lá, nos 20 minutos a mulher acabar. Daí ela acabou. Mas que era o primeiro exercício? Sim, era o primeiro exercício, beleza. Daí a gente fez o agacha. Daí a gente foi pro leg. Só que daí, tipo, a gente ficou, sei lá, uns 10 minutos esperando o leg ficar pronto. E o próximo era extensora. Só que se a gente fizesse extensora antes do leg, a gente não ia conseguir botar mais carga no... Então, aí depende. Aí depende. Tem uma coisa que eu falo pros alunos é... Se é uma pessoa que dá pra revezar, tipo assim, leg, depende. Se fosse um homem fazendo provavelmente vocês não conseguiriam ainda, né? Revezar. É porque a gente reveza entre a gente. É que eu e ela, a gente reveza entre a gente. Tá, revés entre três. Oi, moça, tudo bom? Te importa se a gente revezar contigo? Tá, e se for as pessoas que... Aí sim. Aí agora, tipo, caso não tenha como... Revezar, né? Como revezar, tipo, ah, o cara tá fazendo leg lá com 500 quilos, vocês vão fazer com 120, 100, 80, sei lá, eu... E aí realmente vai ficar uma função enorme, não tem nem cabimento pedir pro cara pra fazer isso. Aí eu sempre digo, ó... Então se for ficar mais de cinco minutos ali, dando sopa, vai pro próximo exercício, faça todo o próximo exercício e retorna. Principalmente se tiver em cutting, se tiver em déficit calórico, tá? Então tipo, eu agora nessa fase da preparação, por exemplo, que eu tô comendo muito pouco, é um treino que, cara, se eu demorar muito nele, acaba que caem horrores o rendimento pro final, entendeu? Se eu ficar esperando muito tempo, tipo, pra me ir embora dele, talvez ele já não volta mais, a força já não volta mais, já começo a ficar com um cansaço extremo. Então, essa questão, às vezes, do tempo de judiação do treino também é importante. Tá, mais um bom dia, então. E isso não atrapalha na periodização? Porque daí, por exemplo... Se acontecer todo treino... Sim, mas se for em um treino, porque eu não vou evoluir no leg, por exemplo... Sim, mas daí é um treino, paciência, acontece. É, tem nada. Não tem. É a mesma coisa, atrapalha na minha periodização eu fazer treino, por exemplo, um treino aqui na Shape, outro treino lá na BT, onde, por exemplo, quando tá fazendo em máquina, né, que as máquinas eram diferentes, atrapalha, óbvio. O ideal é sempre tu fazer na mesma máquina. Eu, lá, quando eu treino na Baritec, por exemplo, faço elevação lateral, tá sempre na mesma polia. Então, às vezes, tem lá, tipo, polia do lado liberada, polia que o cara tá fazendo não tá, eu fico... Eu nem peço pra ele vezar, porque eu sei que aí o cara vai me achar um retardado, tá ligado? Tipo, ah, tem a polia do lado ali, porque ele não faz, não, porque eu vou esperar naquela, porque eu tenho a possibilidade, entendeu? Agora, se não tem... Por exemplo, tô aqui, beleza, tem que fazer em outra polia. Vai atrapalhar? Vai. Mas, não tem o que fazer, né? Nove. Vai, excelente, desce, desce. Foi, desce. Eu contei nove? Estamos aqui no terceiro e último exercício de costas. Aqui vão ser quatro séries também, certo? Então, buscando ali a faixa de dez repetições. Aqui, por ser um exercício que é naturalmente mais leve, então, pô, tá sentado, é um exercício que vai ter uma percepção de esforço menor do que na remada curvada, por exemplo. Por isso que joguei uma série a mais aqui pra elas. E também, por isso que o tempo de descanso acaba sendo um pouco menor, um pouco mais reduzido. Então, nos outros exercícios, elas estavam dando de três a cinco minutos. Aqui, o tempo mínimo de descanso vai ser dois minutos ali, mas não vai ter necessidade de elas chegarem a cinco. Então, o máximo que elas vão chegar ali vai ser três minutos de descanso e toca a próxima série. Não, é assim mesmo. É, pegada neutra. Não, como sempre, isso. Mesma coisa dos outros treinos. Isso, mas já era para vocês. Já, então, só pra vocês entenderem um pouco a ideia do treino, tá? Primeiro exercício, uma puxada realmente focando ali no grande dorsal, né? Focando em expansão. Aí depois a gente teve uma remada, que é uma remada curvada que vai ser bem pra upper back, então bem pra porção mais superior das costas, tá? Então vai pegar bastante ali homboides, trapézio superior, trapézio medial e essas fibras mais superiores do latíssimo do dorso. Vai pegar bastante também posterior de ombro, tá? Então, basicamente isso. Aí agora a gente tem um outro exercício que vai ser também pra superior dos dorsais, tá? Mas já vai pegar fibras mais mediais ali nas costas, porque elas já vão trazer ali com o cotovelo um pouco mais rente ao tronco, tá? Porque é uma pegada neutra. Então, podem ver que na remada curvada, tu acaba criando um pouco mais de distância ali do cotovelo e aí numa remada neutra tu acaba trazendo o cotovelo um pouco mais próximo do tronco. Então a partir daí tu já direciona pra umas fibras um pouco mais mediais. Se a gente fosse ainda querer jogar realmente total pro latíssimo do dorso e fibras mais inferiores, o que eu faria aqui com elas? Provavelmente jogaria pra gente fazer ou com o tronco um pouco mais inclinado pra frente, porque daí a gente estaria ainda mais baixo esse cotovelo delas, realmente bem rente lá quase a pélvica, tá? E não tanto ali na posição mais superior. Pode ver que elas estão trazendo ali o punho mais ou menos na altura do umbigo. Beleza? Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente trabalhar realmente esses feitos mais superiores e mediais ali. Execução não é uma variável, tá? Ela tem que ser uma constante. Não tem nenhum problema ter essa flexão e extensão do tronco de forma leve, como a Ana tava fazendo aqui na remada baixa, tá? Não tem problema. Só que uma coisa que ela tem que entender é, se ela for fazer assim, ela vai fazer assim em todas as séries. Porque senão agora, por exemplo, pode ver, ela não fez isso na primeira, fez na segunda e ela já achou leve. Aí provavelmente ela vai agora na próxima série aumentar a carga e aí na cabeça dela vai estar, pô, eu progredi. Mas na verdade tu não progrediu. Tu ajustou a execução em função da carga. A ideia não é essa. A ideia é que a execução seja sempre a mesma e aí sim tu aumente a carga. Entendeu? Mas a execução foi ruim? Pode manter dessa mesma forma, mas aí tu tem que manter, se for manter assim, tu vai manter sempre com esse balanço do tronco. Sempre com essa leve extensão, entendeu? Mas o que é melhor? Deixar um pouco... Eu acho que o melhor é tu fazer como tu tava fazendo antes. Deixar o tronco um pouco mais estático. E focar mais realmente na adução e extensão. A Fê faz esse balanço? Ou ela faz de forma? Ela tá estática que tem a movimentação só aqui nessa parte. Porque quando tu vai fazendo a adução das escápulas é normal que tu vá projetando teu peitoral pra frente, entendeu? Isso é normal. E que eu fiz isso? Assim, ó. Tá balançando. Gente, tipo, eu sabe que eu sinto assim porque eu tô puxando até metade da amplitude e eu ia puxar. Não. Tu tá indo até o teu cotovelo chegar na linha do tronco. Mas não é bom que encaixe tudo aqui? Porque tu acha que tem esse lado? Não, mas é que pra encaixar tudo tu vai passar o teu cotovelo da linha do teu tronco. Não, ele já vai virar só a posterior de ombro. Isso. Ó, podem ver até onde que tem aqui o cotovelo. É até aqui, ó. Mesma linha das costas dela, entendeu? Não tem por que trazer, tipo, pô, trazer o punho lá na cintura. Porque daí ela vai fazer isso daqui, ó. Então vai sair... Felipe, não mostra. Mostra aí. Então, tipo, ó. Podem ver. O cotovelo, ele vai até mais ou menos aqui a linha do posterior de ombro dela. Não tem por que ele cruzar essa linha. Então, ó. Vai vir até aqui. Então, mantendo a mesma linha aqui do ombro. Não tem por que cruzar e querer trazer o punho na linha do tronco. Porque aí se trazer o punho na linha do tronco, já virou totalmente posterior de ombro. Perdeu total a conexão ali com o grande dorsal, uma pouca conexão que tinha. E com as escápulas também. Porque a partir daqui tu perde o potencial de adução das escápulas, né? O potencial tá todo na extensão do ombro. Vamos, bora? Calma, tu desistiu. Briga até o final. Isso. Vamos, 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 vamos. Qual que é o ponto? O que que aconteceu aqui, tá? Vocês podem ver que a, tipo, a Fernanda, ela fez, acho que até a sexta ali, completo. A partir da sétima, podem ver que ela, tipo, chegou um ponto que ela parou de brigar. Ela simplesmente, tipo, tá, beleza, não vou conseguir. Daí ela fez uma parcial, daí ela foi e fez mais uma parcial. Então, tipo, ela fez seis repetições completas e duas parciais. De novo, não tem problema fazer isso, principalmente sendo aqui o último exercício do treino, tá? Mas o que que é a ideia aqui? Era ela buscar oito repetições. Então, se ela fez, ainda tava, tipo, na sétima, ela não vai buscar parcial. Ela vai brigar ali até tentar completar a sétima. E aí, fechou, matou a sétima, beleza, perfeito. Entendeu? Então, isso é muito importante também, entender quando que tu vai buscar parcial ou não. E aí, obviamente, que isso, né, pra elas foi algo muito mais intuitivo ali, tipo, ah, não vou conseguir, então acabou. Entende? Mas, de novo, é algo que tu tem que ter essa... Tu tem que ter a metrificação do teu treino. Pra ter a metrificação do teu treino, tu tem que ter muito bem anotadinho ali, tipo, ó, eu fiz as seis repetições com cinquenta e a sétima saiu metade. Entendeu? Ou agora que, por exemplo, ah, fez seis repetições completas, mais duas parciais, tipo, anotar isso e entender que no próximo treino, então, ela não vai fazer seis e duas parciais. Ela vai tentar fazer sete. Entende? E sempre manter isso pra ter o controle da sobrecarga progressiva. Essa foi difícil, pessoal. Ó, tu não precisa trazer tanto, até aqui. Assim. Temos que projetar o teu peitoral pra frente. Tá fazendo um pombo. A cabeça lá pra trás. Ó, qual que é o ponto? Não quero que eu faça parcial. Tenta o máximo que tu conseguir. Se tu não conseguir até o final, tu para. Viu? Ó, parou, encerrou. A ideia aqui não é fazer parcial, entendeu? Então, pô, a partir do momento que ela fez parcial, não tem pra ela ficar ali se matando e, tipo, fazendo repetição curtinha. A ideia aqui é ter o número de repetições. Então, tem o número de repetições, tentou, não concluiu. Isso é a série. Acabou ali, entendeu? Tem agora... Só mais dois exercícios. Agora tem dois que é o brilho, frontal e bíceps. Voador invertido. Eu acho que não tem máquina aqui. Ó, Brizada. Algumas diferenças que eu falei que tem do treino ali da Ana e da Fernanda. Então, por exemplo, a Fernanda, ela tá também com uma necessidade maior de desenvolver o anterior de ombro dela. Então, no treino de costas, ela também tem um estímulo em anterior de ombro, onde ela vai fazer ali a elevação frontal com o alter. Tá? Então, a gente não vai gravar esse exercício, porque a ideia é mostrar mais o treino de costas e bíceps. Mas, só pra vocês entenderem que, apesar de, quando eu estruturei os treinos, ter visualizado essa questão de montar em conjunto pra elas, pra que elas pudessem ter, né, como elas treinam juntas e tal, elas poderem ter o treino mais similar possível, tem algumas diferenças. Então, tendo treinos superiores, que são os que mais estão parecidos, a Fernanda ainda tem essa questão de ter um estímulo a mais ali em anterior de ombro, que a Ana não tem. A Ana faz apenas posterior de ombro nesse dia. Tá? Então, inclusive, agora o próximo exercício seria voador invertido, que elas estavam fazendo na polia, porque na academia delas não tem a máquina de voador invertido. Só que aqui, essa academia, ela tem um detalhe que não... só tem uma polia que é regulável. Daí elas teriam que ficar as duas fazendo um unilateral, revezando, porque é muito ruim. Então, a gente vai ver se a gente cata uma máquina, que também não tem máquina de voador invertido aqui. Se não tiver, elas vão fazer qualquer. Isso aí. Oi! Tá certo? A Ana que tá rindo aí, né? Porra, presta atenção. Dois. Ah, show. Ó, só. Um braço tu tá completamente incendido, o outro tu tá bem flexionado. Deixa os dois iguais. Não. O esquerdo tá deixando completamente reto. E o direito tu tá flexionando, deixa os dois iguais. Aí, já melhorou um pouco. Tô de novo. Nossa, tá fazendo assim, ó. Ó, gurizada. Aqui, quando a gente quer trabalhar posterior de ombro, tem que pensar que vai ter movimentação escapular. Porque no momento que tu fizer essa movimentação aqui de extensão do ombro, tu vai naturalmente ter movimentação das escápulas, tá? Mas o objetivo é tentar deixá-las mais estabilizadas possível. Então, ó, mexe menos aqui. Mexe um pouco menos. Retraia elas aqui e mantém agora parada. Vai. É, já morreu, já morreu. Mas essa é sempre a ideia aqui. Então, estabilizar ao máximo as escápulas. Elas vão ter movimentação, porque tu não vai conseguir fazer a movimentação aqui, extensão do ombro, sem ter movimentação escapular. Mas deixando o mais estabilizado possível pra tu isolar o máximo posterior de ombro. Não aquela cadeia ali de homboides, trapézio medial, trapézio superior. Conecta aqui as escápulas antes de começar. Aí. Foi, eu só não sei... Não era pra fazer 12 aqui? Saíram 10, mas não era 12? São 10 mesmo. Então, de novo, né? Aqui um exercício que é monoarticular. Então, pode ver que o descanso já é mais curto, certo? Então, exercícios multiarticulares, naturalmente, tu vai ter uma percepção de esforço maior. Então, tu precisa também de um descanso maior. Não só pela fadiga muscular, mas pela percepção de esforço. Até tu te recuperar, recuperar ali o cardiorrespiratório também pra próxima série. Isso aí. É que não tá leve. Esse é o ponto. Você pode ver que tanto começou a série com o cotovelo um pouco mais estendido e conforme foi ficando difícil, foi flexionando o cotovelo. Aí, isso vai deixar mais fácil porque tu vai diminuindo o braço de alavanca. Antes o braço de alavanca era desse tamanho aqui. Agora o braço de alavanca é desse. Fica mais fácil. Vou jogar pra frente o seu cabelo só pra mostrar aqui. Ó, vocês podem ver que tem movimentação escapular, mas ela é mínima, tá? É bem diferente de uma remada. Cuida, que tem muita gente que faz uma remada junto. Aí agora, apenas bíceps na máquina. O único exercício que elas têm de braço hoje são três seriezinhas, né? São quatro séries. Curitada, a ideia aqui era fazer uma rosca na máquina, tá? Como não tem máquina aqui... Não, não, não. Vai tomar um passo à frente. Aí. Pode ir um passo mais à frente. Isso aí. Assim como na máquina ela vai ficar com o peitoral projetado pra frente do cotovelo dela, aqui a ideia é essa também. Então a gente tem uma leve extensão do ombro e alongar mais o bíceps na hora que ela estiver realizando o movimento. Então tu vai fazer sem puxar o cotovelo pra frente, né? Pensa igual na máquina que tem o suportezinho, tu quer ficar empurrando o suporte só da hora que o cotovelo. Isso aí. Por quê? Isso aí. Uma de lado aqui, só pra mostrar. Pode ver que o cotovelo dela tá sempre aqui atrás da linha do tronco. Tá? Então o bíceps ele vai se seria ali, então tá alongando a cabeça do bíceps. Então faz uma série só de aquecimento e aí depois começa a contar a partir da próxima. Modelo BMT. Olha só, eu vou lá e vocês vão me julgar depois, a gente já, vocês vão querer finalizar o treino, já dar o papo aluno junto, qual vai ser? Eu vou ter que ir voando lá no outro apartamento. Aí, vocês querem acabar o treino, porque a gente já gravou tudo que tava, e aí eu só encerro o Felipe, vocês acabam tendo e aí depois vocês vão de Uber. Ou... Hã? A gente encerra o papo aluno. Sim, sim, vocês vão ter que ir de Uber, porque eu vou ter que pegar o carro agora pra ir pro outro apartamento. Tá? Tá, então... Não, depois a gente encerra o papo aluno. Não, a gente tem que ser o papo aluno. Grisada, então, vocês... Eu vou sair agora, porque vocês vão acompanhar ali a última série da Ana, mas eu vou ter que vazar, tive um compromisso ali que esqueci completamente, vou chegar até 5 minutos atrasado. Só agradecer a vocês, ficaram até o final, por mais um vídeo, e eu acho que é isso. Desculpem pelo péssimo encerramento, mas tô realmente muito, muito atrasado. É isso aí, um beijo pra vocês. Alonga mais. Isso. Show de valsas. Ele abandonou o vídeo, tem que ser bem nisso, galera. Nossa, a gente tem que pensar numa hashtag muito boa. Não sei qual hashtag. A gente vai pensar, e até o final do vídeo, a gente vai dizer uma hashtag muito boa, que eu não sou cagada, vai fazer a execução errada. Tá certo, não precisa corrigir. Só o Bruno ralando. Pra mim, tava certo. Aí agora, o Bruno vai olhar o vídeo e falar, meu Deus, eu não amo uma merda. Perfeito, eu aumentei uma platinha. Quer mexer? Não. Eu acho que tava bom. Mostra o bisseio. Por favor. Meu Deus, tá uma merda? Aqui, olha aqui. o nome disso é bem-me-tinha. Ô, muito bem-tinha. A hashtag podia ser Ana e Fê, donas do canal. É muito grande, eu acho. É muito grande, mas... Eu não tô muito pra frente. Eu acho que sim. Mais um pouquinho pra frente. Mais um pouquinho. Meu pai tá na metade. bora, 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 bora. 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 vai, 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 não vai, não vai levantar agora, então é isso gurizada, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, usem o cupom BRUNÃO que vai me ajudar demais da conta. Clique no gostei, é isso? É, não gostei, aparelhe no vídeo. Comente, comente e a hashtag é? 1, 2, 3, qual é a hashtag? E a hashtag vai ser? Donas do canal. Donas do canal. Nós somos as donas do canal, não o Bruno mais, roubamos, é isso. E aguardem para mais vídeos com a gente. Projetinho? Quem vai errar são elas. Tchau. 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 Tchau.